A resposta é gaviões do forró, com certeza você tá acompanhando a entrevista TV Metrópole, canal 26, a sua TV com atitude. Já estamos de volta aqui na sua TV Metrópole, canal 26, no Tá Na Rede, Tá Na Mídia, nesse papo bacana com meu amigo Luciano Quicão. Luciano Quicão, hoje você tem quantas músicas gravadas? Já 150, por aí, 140 músicas, sendo que todas são tocadas até hoje. Alguma parceria? Eu não sou muito de fazer parceria, não, desde que eu não comecei. Eu tenho uma parceria com a Zéria Santos, ainda cheguei a fazer umas 5 músicas com a Zéria, agora esse ano. Qual foi a música que você fez com a Zéria na bacia? Farra, calcinha preta, o que a gente quer, o que ele quer, é farra. Essa música na calcinha preta e a Zéria. A gente quer o que ele quer, a gente quer, é farra. É farra o que todo homem quer, a gente quer o que ele quer, a gente quer, é farra. É farra o que todo mundo quer. A loura mais gostosa do Brasil! Sou eu! O Baximacamezana Gózzi! Ficou lá no Barulho! Uh! Caramba, eu trabalho nos palcos aqui apresentando algumas festas pela A3. Às vezes tem um cara, olha, eu sou de Manaus, eu sou amigo do Quicão. Beleza, o cara já vem se rotulando a sua pessoa, né? É, isso aí é muito legal. Eu fui lá em Fortaleza, o cara disse que eu disse que era de Manaus, na hora ele disse que é da Terra do Quicão, você é muito legal. Agora, Gabriel, por que que tu tá sério assim? Gostou? Eu sou sério mesmo. E esse cabelo que tu mantinha aqui? Eu tô vendo assim, você é um cara sério, que tá bonito, gostei. E essa rede aqui, olha, eu lembro lá nos barcos lá em Manaus, que tá balançando. Como é o outro aqui de barco? A barca de barco bacana. O parceiro gostoso, eu até mando um abraço pessoal de Manaus aí, que nos recebeu super bem. Fui eu e o Ozair dar uma conhecida lá em Manaus. Ozair da editora da Parina, esse cara que eu tenho uma admiração, gosto bastante do trabalho dele. E desde já, tá vendo, ele gosta bastante de ti. Ozair, é brincadeira. Eu tô meio, eu gostei desse carinho assim, entendeu? O cabelo, hein? E olha o nome dele, ó, Fábio Viola. Sempre no vídeo errado, hein? Não é duplo sentido, não. Começa a brincar que eu posto. Então, bora. Ficou muito interessante também, voltando aqui ao CD, que você também fez um acústico também, não foi isso? Foi. Eu gravei com o Xandinho, uma coletânea, só com o meu sucesso aqui. Vamos jogar, menino! Olhando, tem fã, tem torcida, papai! Olha, domingo eu vou pro estádio ver o meu time jogar. Domingo eu vou pro estádio ver o meu time jogar. Ei, 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 é o clássico, ei. Ei, 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 é o clássico, ei. Domingo eu vou pro estádio ver o meu time jogar. Domingo eu vou pro estádio ver o meu time jogar. Sou Zabumba, Triângulo, Sanfona. E hoje mando até um abraço pro Baleia. O Baleia é um cara que leva o nome do Luciano Quintão e ele gosta muito de Manaus. Inclusive participou de vários DVD. E o forró, ele é um dos caras que também fez crescer bastante o meu nome de Fortaleza. O Baleia eu acho que é o nome praticamente, é o nome do forró, né? Rasga Baleia, o grito do forró. É uma identidade praticamente do forró aqui no Nordeste. E você tem essa aproximação com ele. Qual o seu contato direto com o Baleia? Você tem aquela amizade de bater aquele papo, de ouvir. É frequente, ele grava as vinhetas pra mim. Essa aqui é do compositor, as multidões. Luciano Quintão. E ele grava as vinhetas também pros programas de rádio. O que é interessante é que ele leva também o nome dele em radialista de Manaus. Todos gostam dele. Então isso aí é muito legal, muito legal mesmo. Quer dizer que a identidade com forró você tem do locutor as bandas de forró. As bandas de forró e o público. Música nova, tem algum trabalho novo? Tem carro carinho, sapato carinho. Eu descobri que mulher gosta de carinho, carro carinho, sapato carinho. E mulher tem medo de barata. Roupa barata, jogue é barata. Transpõe-me numa música, vocês vão ouvir aí. Já é sucesso do Luciano Quintão. E Manaus tá tocando muito. Música nova, tem um carinho, sapato carinho. Vestido carinho, jantar bem carinho. E o homem tem que ter o dinheirinho. Ah, o dinheiro ela não vai te deixar. Porque com ele você pode até comprar. No seu coração, um lugar para morar. Eu já falei. Que a mulher gosta muito é de gastar. Que só assim você pode conquistar. E nunca mais. Obedecer também. Para me conquistar você tem que aprender. Quatro letras do alfabeto. Que agora eu vou dizer. Obedecer. Só se for assim que eu fico com você. Alguma dessas músicas retrata a sua vida, a sua história? Tem aquela que dizia, essa aqui eu fiz para mim, tem? Tem. Qual delas? Tem agora a da Célia. A da Célia? É uma inédita. Porque eu me separei por causa dessa Célia, tá acredito? Eu saindo de um forró em Manaus, eu com a mulher não, agora eu vou contar essa história. Eu tenho que contar essa história para vocês. Agora vamos mais. Eu tenho que entrar nesse detalhe. Eu saindo do forró em Manaus, de mão dada, e o Ozair estava comigo. Diz também que o Ozair foi visitar. O Ozair e a Célia. Olha a vergonha. Ele do meu lado, o Ozair e a Célia não. Eu saindo do forró, aí veio uma menina dizendo assim, você é no que cão? Mas só que a menina estava muito bêbada. Que nem aquela minha música, Cachaça Envenenada, com sapato na mão. Foi Cachaça Envenenada. Ela tomou foi cachaça envenenada, cachaça envenenada, cachaça envenenada. Ela tomou, cachaça envenenada, cachaça envenenada, cachaça envenenada. Ela tomou, cachaça envenenada, cachaça envenenada. Olha ter mulher quando sai para o forró, sai arrumada, faz chapinha no salão. Aí ela veio, aí pegou, diga, a minha amiga quer te conhecer. Aí eu, que amiga, eu tô aqui acompanhando, não, minha amiga, a Célia, aí falou um palavrão lá, eu digo, mas que Célia, mulher, quem é essa mulher? Aí começou, eu digo, eu não conheço, ela não tá dizendo que quer me conhecer, que nada, isso é arma, isso é arma, e esse arranhão aqui, eu falei, é? Não, não, aí ela dizendo, quem é a Célia, eu digo, não, eu não conheço, ela, tu conhece sim, aí do ano, começaram a brigar, mas tu conhece a Célia ou não conhece, tu já tá separado, mano, eu te conheço, eu tô falando sério, onde tá você, Célia, eu quero saber pelo menos quem é, você quer me separar, mas... E a música é engraçada, será que ela é nova, será que ela é velha, só sei dizer que o nome dela é Célia, será que ela é nova, aí a história, saí do forró, fui pro estacionamento, chegando lá, foi aquele tormento, uma mulher queria me conhecer, e aí, eu não sabia o que fazer, aí, amiga dela, me puxou, fui pelo braço, quando eu vi minha mulher, jogou o sapato, e agora eu tava feita a confusão, chegando em casa, veio a separação, será que ela é nova? Aí eu fiz a história, e eu vou lançar agora, com os solteirões do forró, e vai ser sucesso, pode ser sucesso. Já é sucesso, praticamente, que é uma história do cotidiano, não é isso? É, do meu dia. Ah, meu Deus do céu. Outra coisa, e a aceitação, como é que a sua família, namorada, hoje você tá solteiro, como você falou, a sua repercussão com as fãs, você é um cara bem aparentado, um cara bastante comunicativo. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Aquele cara que sabe receber bem os fãs, eu queria que, daqui a pouco, você falasse um pouco, Luciano Quicão e os fãs, agora o homem tá solteiro, hein? Vamos ver até quando. Cadê a série, Quicão? Daqui a pouco, tô de volta, tá na rede, tá na mídia, com esse papo bacana, com o meu grande amigo, Luciano Quicão. O nome dele? Luciano Quicão. Ei, tu sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Essa aqui é boa. Qual o nome da mulher que acabou o casamento do Luciano Quicão e acabou virando música? Glória? Loura Jane? Ou Célia? Daqui a pouco, eu venho com a resposta pra você. TV Metrópole, canal 26. A sua TV com atitude. A sua TV com atitude.